Não só o Corinthians, nem a todos que torcem para o Corinthians. Sabemos que o Corinthians é uma equipe muito grande, não é para brigar por Z4, é para brigar por G4. Sabíamos que é uma fase, uma fase que passa, agora graças a Deus saímos vitoriosos, agora estamos décimo colocado, agora é olhar para a parte de cima da tabela. Todos sabemos que o Corinthians é uma equipe gigantesca, todos que pisarem aqui na arena vão nos respeitar. Nada como o trabalho, o trabalho mais uma vez mostrou que a equipe é qualificada, graças a Deus conseguimos sair vitoriosos e agora focar na parte de cima da tabela. A gente oscilou muito durante o ano, mas agora na reta final a gente precisa de oscilar menos. Temos duas competições importantes, o Brasil já sabemos que está muito difícil de ganhar, mas uma sul-americana que está na semifinal, falta muito pouco, são três jogos para ganhar esse título e seria muito importante oscilar menos e concentrar mais.